E falando em saúde, o perigo de maior contaminação da dengue vai até o mês de maio. Por isso, durante esse tempo, é preciso redobrar os cuidados com a doença. A repórter Mara Knup acompanhou o trabalho de prevenção à dengue na cidade de Águas Lindas, em Goiás. O trabalho de prevenção e reforço de combate à dengue começa neste posto de saúde, no município de Águas Lindas, em Goiás, a 54 quilômetros de Brasília. Aqui, neste setor, é feita a triagem e as pessoas com suspeita da doença são encaminhadas. O paciente chegou aqui e eu pergunto o que ele tem. Ele fala que está com febre, no máximo até uns sete dias. Ele está com cefaleia, mialgia. Aí a gente já faz o pronto atendimento. No final do dia, as notificações feitas nas consultas são repassadas aos profissionais do Núcleo de Vigilância Epidemiológica. As fichas chegam às mãos de um digitador, que vai passar os dados para um sistema informatizado específico do Ministério da Saúde. Todas as doenças de origem compulsória, inclusive a dengue, é alimentado por esse sistema, que é a partir daí que a regional, superiores, esferas maiores, estarão cientes sobre os casos dentro desses municípios. Feito este trabalho, os técnicos já conseguem identificar qual a região com maior incidência da doença ou qual local onde as ações de combate à dengue precisam ser intensificadas. Nós temos 367 casos notificados de dengue e há casos de bairro onde nós temos que ter maior cuidado, que são os casos do recanto da barragem, Águas Lindas 2, Santa Lúcia e o Guaíra. E é no bairro Guaíra que a equipe de agentes de saúde vai fiscalizar neste momento e nós vamos acompanhá-los. No meio da manhã, a equipe já percorreu várias casas, batendo de porta em porta e os moradores colaboram. A dengue está matando muito, né? E eu acho importante cada um cuidar do seu lar, da sua casa. Além de abrir a casa, Dona Sueli também recebe orientações. Muita gente enche as caixas d'água com água da chuva, sem tomar os devidos cuidados. E para que a situação não saia do controle, todo esforço é feito. Nós colocamos os agentes de saúde em casa, mas tem a questão do lixo que o pessoal joga no terreno baldio, né? E o caminhão passa de três dias, mas o caminhão passa agora e quando o caminhão vai lá na frente ele joga o lixo depois, né? Segundo o balanço do Ministério da Saúde, houve queda no número de casos graves de dengue. Foram 324 casos graves registrados nas primeiras sete semanas de 2013. No mesmo período de 2012, foram 577 casos. O número de mortes também teve queda. Passou de 41 para 33. Mas o número geral de casos da doença aumentou. Em 16 de fevereiro de 2013, o Brasil registrou 204 mil casos, enquanto em 2012 foram 70 mil. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 37% dos focos do mosquito da dengue estavam em área domiciliar, em locais de água parada e lixo acumulado. Por isso, os agentes de saúde não cansam de passar o recado. A população precisa redobrar os cuidados. A gente estamos aí para ajudar, mas o morador também tem que ajudar. Se ele não ajudar a gente, como é que vai ser, né? É muito difícil. Todo mundo tem que tomar cuidado, né? A cadeia mata, né?